De volta aqui no segundo bloco do The Beat Groove São exatamente 15 horas e 33 minutos E aproveitando mais uma vez Tem uma galera que está curtindo o Junt Mixado Mas não está no chat Então valeu você pela audiência E vamos continuar de sono Daqui a pouco eu falo com vocês E vamos lá 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 Tchau E vamos lá E vamos lá Tchau. 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 Só de leve aqui, fechando o segundo bloco do The Beat Groove. Valeu aí, Donald, DJ Bolão, Carol, Carolosa, Primo, Tal e Uhu. O Rudi esteu do homem pra gente. E valeu também o pessoal que não tá no chat, que tá curtindo aí no livestream. E valeu também o pessoal da FM, a Rádio Brasil 87.9 em Belo Horizonte. E não esquecendo também o pessoal que tá ouvindo pelo aplicativo no celular, né? Que tem isso, né? Valeu, galera. E vou fazer aquele picote básico pra gente entrar no último bloco do Jordan direto de uma pessoa. E a gente já volta aí. Tchau. 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 Tchau.